Galera, tamo aqui de volta pro desafio do Grupo Nutrela aqui com o nosso amigo... É de vanha. É de vanha. A gente tem que comer essa maçã de macho. Eita, já vou. Essa maçã de macho aqui, viu? Sem chorar. Quem vai primeiro? Vamos tirar? Vamos tirar, bora. Deu sopá. Deu sopá. Aê, quem é isso? É tu, véi. Come aí com gosto. Vai. Sem chorar. Tá gostoso? Olha lá que uma dessa. Boa. Boa. Vai lá. Me ajuda, né? É, tudo bem. Rapaz, esse carro é moral. Mas também um bapho depois. Vai, poxa. Como vai? Olha isso aí. Vai, baby. Aguenta, poxa. Vai. Maçã de macho aí, vai. Vai, baby. Ganhou? Ganhou. Aqui, ó, a tua prenda. A prenda com mecha, ó. A prenda lá. Ó. Hum, hum, hum. A gente vai colir, velho. Gostoso, viu? Eu desafio você em casa também, hein? Eu desafio o Nicola. Não tô chorando, velho. Tô chorando não. Aqui é a emoção do bom vento. Toma. O vento é engolir, velho. Não aceita. Machando da força. Sota, né? Não tô chorando não, viu? Aí, né? Desafio Flávia também. Há de demais na garganta, velho. Vai com uma aí, vai. É, mano? Com uma aí, vai. Vamos lá. Vê o tarde já, viu? Toma, gente. Bata aí, senhor. Vai. Que coisa? Segura. É, velho. Maçã de macho. Aí, valeu. Tá ganhando? Desafio, ó. Não chorei. Dou uma mordida aí, viu? Na maçã de macho. Neguinho tá ali. Desafio também, neguinho. Olha, passando mal aqui, ó. O que ele fazia? Valeu!